Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Grupo Comporte conseguiu decisão na quarta-feira dia 25, no caso ontem Que linhas que estavam suspensas para operar fossem liberadas Esse caso vai ser analisado pelo STJ Então é o seguinte, as linhas estavam suspensas A justiça suspendeu essas linhas Mas ontem o Grupo Comporte conseguiu reverter E esse caso ainda vai ser analisado e julgado pelo STJ Mas já estão ok, já podem funcionar as linhas que estavam suspensas Beneficiando a nova Itapemirim Suzantú Essas e outras notícias a partir de agora aqui no canal Pronto, falei com o Luciano Gomes Mas antes um recadinho bem rápido Vocês sabem o que eu estou passando A minha saúde está muito delicada Eu estou doente, com vários problemas de saúde, em tratamento Tanto é que já faz muito tempo que eu não viajo Para gravar conteúdos, por quê? Por causa do meu problema de saúde Ou meus problemas de saúde na verdade Então pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui Se você puder contribuir para o meu tratamento de saúde Eu vou deixar aqui na tela a minha chave Pix Eu estou pedindo ajuda Aquelas pessoas de bom coração Aquelas pessoas que tem compaixão e misericórdia pelo próximo Que está em comunhão com Deus Que acredita nas palavras de Deus na Bíblia Que é ajudar sempre os mais necessitados As pessoas que precisam E neste momento sou eu que estou precisando Eu que sempre ajudei as pessoas Hoje sou eu que estou precisando Então se você é uma pessoa de bom coração E tiver condições, possibilidade de ajudar A chave Pix é essa que está aparecendo na tela Se você não trabalha com Pix Não usa o Pix Vou deixar aqui no campo de descrição deste vídeo As contas que você pode fazer uma transferência Pode fazer, por exemplo, um depósito Diretamente na casa lotérica É o caso de duas contas A da Caixa Econômica Federal E do Banco do Brasil que está aí embaixo E você pode fazer o depósito Diretamente na Caixa Econômica Federal Ou nas casas lotéricas Ou na agência do Banco do Brasil Nos caixas eletrônicos Então pessoal, possibilidade tem várias Para ajudar Basta a pessoa se sentir bem para doar Se Deus tocar no seu coração Olha, só Deus mesmo para retribuir A sua caridade, a sua bondade E que Deus abençoe a todos Que estão ajudando neste momento Difícil e delicado E eu não posso esperar É por isso que eu estou aqui fazendo Esse clamor a vocês Muito obrigado, de coração Eu volto após a vinheta Gente, mais um capítulo Na novela A Briga, né Entre Suzantur e também o Grupo Comporte Processo para impedir circulação Foi movido pela Suzantur Que opera trajetos semelhantes E alega irregularidade Nas autorizações para a Penha E para a Expresso União O Grupo Comporte confirmou Ao Portal Diário do Transporte Na tarde de quarta-feira, dia 25 Que obteve uma decisão judicial Que libera novamente as linhas interestaduais Que estavam suspensas Por outra determinação judicial Bom, o despacho é do desembargador João Batista Moreira Presidente do Tribunal Regional Federal Da Primeira Região Em decisão monocrática, terminativa Ou seja, decisão monocrática É quando ele O desembargador sozinho Exclusivamente ele Tomou a decisão Decisão monocrática É proferida por desembargadores Ou ministros Que compõem órgãos colegiados Mas são autorizados A decidirem sozinhos Nas hipóteses previstas em lei Como análise de pedidos urgentes Foi o caso desta decisão Em favor do Grupo Comporte Cabe recurso contra uma decisão Monocrática terminativa Sendo o agravo interno O recurso cabível De acordo com o desembargador A Expresso União e a Penha Provaram que a demora da decisão Causaria prejuízos irreparáveis Abre aspas São relevantes os argumentos Quanto ao prejuízo para a continuidade Do serviço público de transporte coletivo Interestadual de passageiros Considerando o fato de que até Já foram vendidas passagens Que não seriam atendidas Se os ônibus das requerentes Fossem imediatamente Retiradas de circulação Ainda de acordo com a decisão A retomada das linhas ocorre Por esse risco de prejuízo Ao Grupo Comporte Mas o processo seguirá Para o STJ Superior Tribunal de Justiça Abre aspas Por essa razão Defiro em parte O efeito suspensivo requerido Até que o recurso ordinário Seja distribuído no Superior Tribunal de Justiça O efeito suspensivo Pedido pelo Grupo Comporte Em si Não foi atendido Mas houve uma antecipação De tutela Recursal Até o julgamento Do mérito Como mostrou a reportagem Do portal diário do transporte Ônibus das empresas Expresso União E Nossa Senhora da Penha Chegaram a ser retidos Pela ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres Lá no Tietê E também na cidade De Curitiba Então pessoal Por enquanto Tudo em paz A Justiça Determinou a volta Destas linhas Que foram suspensas Eu vou deixar aqui embaixo No campo de descrição Deste vídeo A matéria completa Do portal diário Do transporte Para vocês Dar uma lida E verem Quais são as linhas Que retomam Com essa decisão Essa nova decisão judicial Por hoje é só Meu muito obrigado a todos Muita paz Muita luz A gente se vê por aqui Tchau pessoal